A natureza de Deus. Já que a ideia mais elevada que as pessoas podem ter sobre Deus é pensar nele como uma personalidade infinita e suprema, é útil e válido estudar as características que formam o caráter divino. A melhor maneira de entender como Deus é, é por meio das lições e da vida de Micael de Nebadon, que mostrou como é Deus com sua vida e ensinamentos aqui na Terra. Entenderemos melhor a natureza divina quando nos vemos como filhos de Deus e vemos o Criador do Paraíso como nosso Pai espiritual verdadeiro. A natureza de Deus pode ser explorada através da revelação de ideias superiores. O caráter divino pode ser visto como a expressão de ideais elevados. No entanto, a maneira mais clara e que mais se aproxima espiritualmente de Deus é entender a vida religiosa de Jesus de Nazaré, antes e depois de ele reconhecer sua própria divindade. Se usarmos a vida de Micael como o principal meio de Deus se revelar às pessoas, podemos tentar descrever, com palavras humanas, algumas ideias sobre a natureza divina, o que certamente ajudará a melhorar e unificar nossa visão sobre quem é o Pai Universal e o seu caráter. Nosso trabalho de tentar expandir e elevar a visão das pessoas sobre Deus enfrenta grandes desafios, como a limitação da mente mortal. Da mesma forma, as limitações da linguagem e a falta de recursos para explicar ou comparar também dificultam nossas tentativas de mostrar os valores divinos e os significados espirituais de uma forma que as pessoas consigam entender. Nossos esforços quase não teriam sucesso se não fosse pela presença na mente humana do Ajustador, um presente do Pai Universal e pelo Espírito da Verdade do Filho Criador. Contando com a ajuda desses Espíritos divinos no coração das pessoas, é com alegria que tento cumprir minha tarefa de descrever de maneira mais ampla a natureza de Deus para as pessoas. A infinitude de Deus. Mesmo à beira do infinito, não conseguimos encontrá-lo totalmente. Os caminhos de Deus são desconhecidos. Ele entende tudo. E sua grandiosidade é imensa, indo além da nossa compreensão. A presença de Deus é tão intensa que, para os seres mais simples, parece que ele vive numa escuridão profunda. Não apenas seus pensamentos e planos são difíceis de entender, mas ele faz muitas coisas grandiosas e maravilhosas. Deus é imenso. Não conseguimos compreendê-lo. E seu tempo de existência é infinito. Deus realmente morará na Terra? Vejam, nem o céu, o universo, nem o céu dos céus, o universo dos universos, podem contê-lo. Quão profundos são os seus julgamentos e quão misteriosos os seus caminhos. Existe apenas um Deus, o Pai infinito, que também é um Criador fiel. O Criador divino é também o organizador universal, a origem e o destino das almas. Ele é a alma suprema, a mente original e o espírito sem limites de toda a criação. O grande controlador não erra. Ele brilha em majestade e glória. O Deus criador é livre de medo e hostilidade. Ele é imortal, eterno, existe por si mesmo, é divino e generoso. Quão puro e bonito, quão profundo e misterioso é o ancestral supremo de tudo. O infinito é ainda mais admirável porque se compartilha com os seres humanos. Ele é o começo e o fim. O Pai de todo propósito bom e perfeito. Com Deus, tudo é possível. O Criador eterno é a causa de todas as causas. Apesar da infinitude das maravilhosas manifestações e da personalidade eterna e universal do Pai, Ele tem total consciência da sua eternidade e infinitude. Da mesma forma, conhece perfeitamente sua própria perfeição e poder. Ele é o único ser no universo, além dos seus parceiros divinos, que tem uma compreensão completa e perfeita de si mesmo. O Pai sempre atende, de forma constante e sem falhas, as diferentes necessidades que surgem em seu vasto universo. Deus conhece e compreende a si mesmo perfeitamente. Ele é infinitamente consciente de todos os seus atributos de perfeição. Deus não é um acidente do universo, nem um experimentador. Enquanto os soberanos do universo podem se aventurar e os pais da constelação podem experimentar, os líderes do sistema podem exercitar-se. Mas o Pai Universal vê o início e o fim de tudo. Seu plano divino e propósito eterno abrangem e incluem todas as tentativas e aventuras de todos os seus subordinados em cada mundo, sistema e constelação. Para Deus, não há surpresas no cosmos. Ele vive na eternidade, onde todos os tempos são presentes. Ele é o grande Eu Sou, para quem passado, presente e futuro são um único momento. O Pai Universal é infinito em todos os seus atributos, o que o torna inacessível para a comunicação direta com seres materiais finitos e outras inteligências inferiores. Por isso, foram estabelecidos métodos para Deus se comunicar e interagir com suas criaturas. Primeiro, através dos filhos de Deus no paraíso, que, apesar de perfeitos em divindade, frequentemente compartilham da natureza das raças planetárias, tornando-se como um de vocês. Isso foi exemplificado na missão de Micael, conhecido como Filho de Deus e Filho do Homem. Segundo, por meio das personalidades do Espírito Infinito, com as várias ordens de anjos e outras inteligências celestiais que ajudam e ensinam os seres mais simples. E terceiro, pelos monitores misteriosos ou ajustadores do pensamento, Presentes direto de Deus, enviados para habitar na mente dos seres humanos, ajudando-os a conhecer Deus e a alcançar seu potencial divino. De muitas maneiras, algumas que vocês não conhecem e outras que são difíceis de entender, o Pai do Paraíso se aproxima e se adapta, com amor e por vontade própria, para estar mais perto das mentes limitadas das suas criaturas, os seus filhos. Assim, através de uma série de etapas, onde ele se apresenta de maneira menos absoluta, o Pai Infinito consegue ter um contato mais próximo com as diferentes inteligências dos vários mundos do seu enorme universo. Ele fez isso, está fazendo e continuará fazendo, sem perder nada da sua infinitude, eternidade e superioridade. Essas ações são verdadeiras, apesar de serem difíceis de entender, envoltas em mistério e impossíveis de serem completamente compreendidas pelas criaturas como as que vivem em Urântia. Já que o Primeiro Pai é infinito em seus planos e eterno em seus objetivos, fica impossível para qualquer ser limitado entender completamente esses planos e objetivos. Às vezes, as pessoas podem ter uma ideia dos objetivos do Pai, conforme eles se revelam no desenvolvimento do plano de ascensão, onde as criaturas avançam em níveis sucessivos pelo universo. Embora não consigamos entender completamente o que significa ser infinito, o Pai Infinito entende e ama profundamente a natureza limitada de todos os seus filhos, em todos os universos. O Pai compartilha sua divindade e eternidade com muitos seres superiores do paraíso. Mas pode ser que só os seus parceiros na Trindade do Paraíso compartilhem completamente sua infinitude e a superioridade que vem com ela. A infinitude do Pai abrange todas as limitações. Por isso, é verdade quando dizem Nele vivemos, nos movemos e existimos. E a parte do Pai Universal que vive no ser humano é um fragmento da infinitude da primeira grande fonte centro, o Pai dos Pais, a perfeição eterna do Pai. Até os profetas mais antigos já entendiam a natureza eterna do Pai Universal, que não tem começo nem fim. Deus está sempre presente em seu imenso universo, vivendo o momento atual com toda a sua majestade e grandeza eternas. O Pai tem vida em si mesmo, e essa vida é a vida eterna. Durante todas as eras, foi o Pai quem deu a vida a todos. Existe uma perfeição sem fim na sua essência divina. Eu sou o Senhor, eu não mudo. O que sabemos sobre o vasto universo nos mostra que Ele não é apenas o Pai das luzes, mas também em sua gestão dos mundos, não existe mudança, nem mesmo uma sombra de variação. Desde o início, Ele anuncia o fim. Ele diz, meu plano vai se realizar, farei tudo o que desejo, conforme o propósito eterno que estabeleci em meu Filho. Assim são os planos e propósitos da primeira fonte centro, eternos, perfeitos e sempre constantes. Nas ordens do Pai, há uma integridade e uma perfeição completas. Tudo o que Deus faz dura para sempre. Nada pode ser adicionado nem retirado. O Pai Universal não se arrepende de seus planos originais de sabedoria e perfeição. Seus planos são sólidos, sua opinião é constante e suas ações são divinas e certeiras. Mil anos para Ele são como o dia de ontem que passou ou como uma noite. A perfeição da divindade e a grandeza da eternidade estão para sempre além do entendimento completo da mente humana limitada. As reações de um Deus imutável ao realizar seu propósito eterno podem parecer diferentes conforme a mudança de atitude e as mentes inconstantes de suas criaturas. Ou seja, podem parecer variar de forma superficial. Mas, por baixo e no cerne de todas as manifestações externas, o propósito constante, o plano eterno do Deus eterno, permanece inalterado. Nos inúmeros universos, a perfeição pode ser considerada um termo relativo. Mas, no universo central e em especial no paraíso, a perfeição é indiscutível. Em alguns aspectos, é absoluta. As diversas maneiras como a trindade se manifesta podem mudar a forma como a perfeição divina é vista. Mas, não diminuem essa perfeição. A perfeição inicial de Deus não vem de uma suposta retidão, mas sim da perfeição natural da sua bondade divina. Ele é final, completo e perfeito. Não falta nada na beleza e na perfeição do seu caráter justo. E todo o plano de vida nos mundos espaciais tem como foco o objetivo divino de levar as criaturas com vontade própria ao destino glorioso de compartilhar a perfeição do Pai no paraíso. Deus não é focado em si mesmo. Ele sempre está dando de si para todas as criaturas conscientes do imenso universo. Deus é eternamente e infinitamente perfeito. Não pode conhecer a imperfeição como uma experiência pessoal, mas Ele compartilha da consciência de toda experiência de imperfeição das criaturas que lutam em todos os universos em evolução dos filhos criadores do paraíso. O toque pessoal e libertador do Deus da perfeição alcança os corações e envolve as essências de todas as criaturas mortais que ascenderam ao nível do discernimento moral no universo. Assim, além dos contatos da presença divina, o Pai Universal participa ativamente da experiência com a imaturidade e a imperfeição na jornada evolutiva de todas as criaturas mortais em todo o universo. As limitações humanas e o potencial para o mal não são partes da natureza divina, mas a experiência mortal e todas as interações do homem com o mal definitivamente fazem parte do crescimento constante de Deus nos filhos do tempo. Criaturas de responsabilidade moral criadas e evoluídas pelos filhos criadores que vêm do paraíso. A justiça e a retidão. Deus é justo e age com retidão. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Nada do que fiz foi sem motivo, diz o Senhor. As decisões do Senhor são totalmente verdadeiras e justas. A justiça do Pai Universal não é afetada por ações ou conquistas das suas criaturas, pois não há injustiça no Senhor, nosso Deus. Ele não tem favoritismos, nem aceita subornos. É inútil tentar convencer esse Deus a mudar seus decretos firmes para escapar das consequências justas das leis naturais e dos mandamentos espirituais. Não se deixem enganar. Deus não pode ser zombado. Aquilo que se planta é o que se colhe. Mas, até na justiça que segue os erros cometidos, a misericórdia divina suaviza essa justiça. A sabedoria sem fim é quem decide o equilíbrio entre justiça e misericórdia em cada situação. A pior punição, na verdade, uma consequência natural para o erro e a rebeldia intencional contra o governo de Deus é a perda da existência individual sob esse governo. O destino final do pecado intencional e total é a aniquilação. Por fim, os indivíduos identificados com o pecado se autodestroem, tornando-se completamente irreais por escolherem a injustiça. A eliminação efetiva de tal criatura é sempre adiada até que todas as ordens de justiça do universo tenham sido completamente observadas. O fim da existência é normalmente determinado em um julgamento de dispensação ou no julgamento de uma era de um reino ou reinos. Em um mundo como Orantia, isso ocorre no final de uma dispensação planetária. O fim da existência pode ser decretado nessas ocasiões pela ação conjunta de todos os tribunais, desde o conselho planetário até as cortes dos filhos criadores e os tribunais dos anciãs dos dias. A ordem de dissolução vem das altas cortes do superuniverso após uma confirmação ininterrupta da sentença original no local de residência do ser maligno. E então, quando a sentença de extinção é confirmada pelas instâncias superiores, a execução é realizada por um ato direto dos juízes que residem e atuam nos centros do governo do superuniverso. Quando uma sentença dessas é confirmada, o ser ligado ao pecado deixa de existir de imediato, como se nunca tivesse existido. Não há volta desse destino. É definitivo e eterno. Os elementos que compõem a identidade da energia viva são desfeitos, voltando aos potenciais cósmicos de onde surgiram. A personalidade do ser injusto é separada do seu meio de continuação da vida porque falhou em fazer escolhas e decisões que garantiriam sua existência eterna. Quando a mente se entrega completamente ao pecado, culminando na identificação total com o mal, a extinção da vida leva à dissolução cósmica dessa personalidade, que é absorvida pela consciência coletiva da criação, tornando-se parte da experiência evolutiva do ser supremo. Essa personalidade nunca mais se manifesta. Sua identidade é como se nunca tivesse sido. Se essa personalidade era habitada por um ajustador, os valores espirituais vivenciados são preservados na continuidade do ajustador. Em qualquer conflito no universo entre diferentes níveis de realidade, a personalidade de nível superior sempre vencerá a de nível inferior. Isso ocorre porque a qualidade da divindade é proporcional ao grau de realidade ou factualidade de qualquer criatura com livre arbítrio. O mal puro, o erro total, o pecado consciente e a iniquidade absoluta, por sua própria natureza, acabam se destruindo. Essas formas de irrealidade cósmica só podem existir temporariamente devido à tolerância misericordiosa que espera a ação decisiva dos mecanismos de justiça e equidade dos tribunais do universo. A missão dos filhos criadores nos universos locais é criar e espiritualizar. eles trabalham para realizar o plano divino de progressão mortal, de reabilitar os rebeldes e os que erram. No entanto, quando todos os seus esforços amorosos são definitivamente e irrevogavelmente recusados, o decreto final de dissolução é executado por forças sob autoridade dos anciãs dos dias. A misericórdia divina A misericórdia é a justiça suavizada pela sabedoria que vem do conhecimento perfeito e do entendimento completo das fraquezas naturais e das limitações das criaturas. Nosso Deus é cheio de compaixão, gentileza, paciência e abundante em misericórdia. Assim, quem pedir ajuda ao Senhor será salvo, pois Ele perdoa generosamente. A misericórdia do Senhor é eterna. Sim, Sua misericórdia dura para sempre. Eu sou o Senhor que promove a bondade, a justiça e a retidão na terra, pois encontro alegria nessas coisas. Não causo dor nem tristeza aos filhos dos homens, pois sou o Pai da misericórdia e o Deus de todo conforto. Deus é naturalmente bondoso, compassivo e eternamente misericordioso. Nunca é preciso convencer o Pai a ser amoroso e benevolente. A própria necessidade da criatura já é suficiente para garantir o fluxo da sua eterna misericórdia e da sua graça salvadora. E porque Deus conhece completamente seus filhos, é fácil para Ele perdoar. quanto mais o homem compreende seu próximo, mais fácil se torna perdoá-lo e até amá-lo. Apenas a sabedoria infinita permite que um Deus justo ofereça justiça e misericórdia ao mesmo tempo em qualquer situação no universo. O Pai Celeste nunca fica indeciso entre atitudes conflitantes em relação aos seus filhos do universo. Deus nunca é afetado por antagonismos de atitudes. A onisciência de Deus guia infalivelmente seu livre arbítrio na escolha de ações no universo que satisfazem perfeitamente as demandas de todos os seus atributos divinos e as qualidades infinitas da sua natureza eterna. A misericórdia é uma consequência natural e inevitável da bondade e do amor. A natureza de um pai extremamente amoroso não poderia deixar de oferecer a misericórdia sábia a cada um de seus filhos de todos os grupos no universo. A justiça eterna e a misericórdia divina juntas formam o que a experiência humana reconhece como justiça. A misericórdia divina é uma forma equilibrada de ajuste entre os níveis de perfeição e imperfeição do universo. É a justiça adaptada às realidades dos seres em evolução. A retidão eterna ajustada para atender aos melhores interesses e ao bem-estar dos filhos do tempo nos universos. A misericórdia não contradiz a justiça, mas é uma compreensão ampla das exigências da justiça suprema, aplicada de forma justa tanto a seres espirituais subordinados quanto a criaturas materiais dos universos em desenvolvimento. A misericórdia é a justiça da trindade do paraíso, inteligentemente e amorosamente oferecida às diversas inteligências das criações temporais e espaciais conforme planejado pela sabedoria divina e determinado pela mente onisciente e pela vontade soberana do Pai Universal e de todos os seus associados criadores. O amor de Deus. Deus é amor, então a única reação dele aos eventos do universo é sempre com afeto divino. O Pai nos ama tanto que nos dá a sua própria vida. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e manda a chuva sobre justos e injustos. É um erro pensar que Deus precisa ser convencido a amar seus filhos através de sacrifícios feitos por eles ou pela intercessão de suas criaturas. Pois o próprio Pai ama vocês. Em resposta a esse amor paterno é que o Pai envia os maravilhosos ajustadores para viver nas mentes das pessoas. O amor de Deus é para todos. Quem quiser pode vir. Ele deseja que todos sejam salvos pelo conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém se perca. Os criadores são os primeiros a tentar salvar as pessoas das consequências ruins de suas próprias transgressões das leis divinas. O amor de Deus é naturalmente como de um Pai. Assim, às vezes, ele nos disciplina para o nosso próprio bem, para que possamos compartilhar da sua santidade. Mesmo nas provações mais difíceis, lembre-se de que, em todas as nossas aflições, ele também se aflige. Deus é extremamente gentil com os pecadores. Quando os rebeldes voltam para o caminho certo, são recebidos com misericórdia, pois nosso Deus perdoará generosamente. Sou eu quem apaga suas transgressões por mim mesmo e não lembrarei dos seus pecados. Veja que tipo de amor o Pai nos concedeu, que deveríamos ser chamados de filhos de Deus. No fim das contas, o maior sinal da bondade de Deus e a razão principal para amá-lo é o presente que ele colocou dentro de cada um de vocês, o ajustador que espera pacientemente pelo dia em que vocês se tornarão um para sempre. Mesmo que vocês não possam encontrar Deus apenas procurando, se seguirem as orientações do Espírito que vive em vocês, serão conduzidos passo a passo, vida após vida, através dos universos e das eras, até que finalmente estejam diante da personalidade do Pai Universal no paraíso. Não faz sentido não adorar Deus só porque as limitações humanas e os obstáculos da matéria tornam impossível vê-lo. Entre vocês e Deus há uma imensa distância física e um grande abismo espiritual. Mesmo assim, diante de tudo que os separa de Deus fisicamente e espiritualmente, considerem que Deus vive dentro de vocês e que a sua maneira já superou essa separação. Ele enviou o seu próprio espírito para morar dentro de vocês, lutando ao seu lado para alcançar as metas da sua jornada eterna. Acho fácil e gratificante adorar alguém tão grandioso e tão dedicado ao elevado serviço de melhorar suas criaturas humildes. Eu naturalmente amo alguém que é tão poderoso na criação e no controle e ainda tão completo em bondade e tão fiel e gentil em seu amor protegendo-nos sempre. Acho que amaria Deus do mesmo jeito mesmo que ele não fosse tão grande ou poderoso contanto que ele continuasse a ser tão bondoso e misericordioso. Nós amamos o Pai mais por sua natureza do que pelos seus impressionantes atributos. Quando vejo os filhos criadores e seus administradores lutando corajosamente com as dificuldades da evolução nos universos no espaço, sinto um grande afeto por esses líderes menores dos universos. Afinal, acho que todos nós, incluindo os mortais dos reinos, amamos o Pai Universal e todos os outros seres divinos ou humanos porque percebemos que eles nos amam verdadeiramente. A experiência de amar é, em grande parte, uma resposta ao sentimento de ser amado. Sabendo que Deus me ama, eu continuaria a amá-lo supremamente, mesmo se ele estivesse desprovido de todos os seus atributos de supremacia, ultimidade e absolutismo. O amor do Pai nos acompanha agora e por toda a eternidade. Refletindo sobre a natureza amorosa de Deus, surge naturalmente dentro de vocês uma resposta. Amar cada vez mais o nosso Criador, dedicar a Deus um amor parecido com o de uma criança por seu Pai Terreno. Pois assim como um Pai Real ama seus filhos, o Pai Universal ama e busca incessantemente o bem-estar de seus filhos e filhas. O amor de Deus é um afeto paterno, inteligente e previdente. O amor divino atua junto com a sabedoria divina e todas as outras características infinitas da natureza perfeita do Pai Universal. Deus é amor, mas amor não é tudo o que Deus é. A maior demonstração do amor divino aos seres mortais é dada através dos ajustadores do pensamento. Mas a revelação mais grandiosa do amor do Pai é a vida do filho Mikael que viveu uma vida exemplar na Terra. É o ajustador interno que personaliza o amor de Deus em cada alma humana. Às vezes sinto um desafio ao tentar descrever o amor divino do Pai Celeste por seus filhos do universo usando o termo humano amor. Esse termo embora represente o conceito humano mais elevado de respeito e devoção frequentemente se refere a relações humanas tão indignas que não merecem ser descritas pela mesma palavra usada para indicar o incomparável afeto de Deus por suas criaturas. É lamentável não poder usar um termo exclusivo e elevado que transmitiria a verdadeira natureza e a beleza delicada do amor divino do Pai do Paraíso. Quando o homem perde a percepção do amor de um Deus pessoal, o reino de Deus se torna apenas o reino do bem. Apesar da infinita unidade da natureza divina, o amor é a característica que predomina em todas as relações pessoais de Deus com suas criaturas. A bondade de Deus Podemos ver a beleza divina no universo físico, discernir a verdade eterna no mundo intelectual, mas a bondade de Deus é encontrada no mundo espiritual da experiência religiosa pessoal. Na sua essência, religião é fé e confiança na bondade de Deus. A filosofia pode ver Deus como grande, absoluto, inteligente e pessoal, mas para a religião, Deus precisa ser moral e bom. Um Deus grande pode inspirar temor, mas amamos e confiamos em um Deus bondoso. Essa bondade é parte da personalidade de Deus e sua revelação plena é vista na experiência religiosa dos filhos que creem em Deus. A religião pede que o reino espiritual esteja atento às necessidades fundamentais do mundo humano. A religião evolucionária pode ser ética, mas só a religião revelada é verdadeiramente moral e espiritual. Jesus elevou o conceito antigo de Deus de uma deidade de moralidade majestosa para uma relação familiar íntima e afetuosa de pai e filho não havendo relação mais terna e bela na experiência mortal. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Toda boa dádiva vem do pai das luzes. Deus é bom. Ele é o refúgio eterno das almas. O Senhor é misericordioso, grato, paciente, abundante em bondade e fidelidade. Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz quem confia nele. Ele é cheio de graça e compaixão, o Deus da salvação que alivia o coração e cura as feridas da alma, sendo o benfeitor todo poderoso do homem. O conceito de Deus como um rei juiz elevou a moralidade e criou um povo respeitador das leis, mas deixou o crente individual inseguro sobre seu lugar no tempo e na eternidade. Os profetas hebreus mais recentes viram Deus como um pai de Israel. Jesus revelou Deus como o pai de cada indivíduo. Jesus iluminou todos os conceitos sobre Deus. O altruísmo é natural ao amor paternal. Deus ama como um pai. Ele é o pai no paraíso de todas as personalidades do universo. A justiça mostra que Deus é a fonte da lei moral do universo. A verdade revela Deus como revelador, como educador. Mas o amor traz afeto e busca afeto. Deseja uma comunicação verdadeira como a que existe entre pai e filho. A justiça pode ser uma característica do pensamento divino, mas o amor é a postura de um pai. Acreditar que a justiça de Deus não pode coexistir com o amor altruísta do pai celeste sugere uma divisão na natureza de Deus e levou à criação da doutrina da expiação, uma violação filosófica da unidade e da liberdade divinas. O pai celeste, cujo espírito vive em seus filhos na terra, não tem uma personalidade divina, uma de justiça e outra de misericórdia. Também não precisa de um intermediário para garantir seu favor ou perdão. A justiça divina não se limita a uma retribuição estrita. Deus como pai vai além de Deus como juiz. Deus nunca é irado, vingativo ou hostil. A sabedoria frequentemente limita seu amor, assim como a justiça condiciona sua misericórdia quando é rejeitada. Seu amor pela retidão naturalmente se opõe ao pecado com igual intensidade. O pai não é uma personalidade contraditória. Sua unidade é perfeita. Na trindade do paraíso, há uma unidade absoluta, apesar das identidades eternas dos deuses coordenados. A ideia de que Deus ama o pecador mas odeia o pecado é filosoficamente correta. Mas Deus é uma personalidade transcendental e pessoa só podem amar ou odiar outras pessoas. O pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador porque este é uma realidade de personalidade potencialmente eterna. Enquanto o pecado por não ser uma realidade espiritual ou pessoal não provoca uma reação pessoal de Deus. Somente a justiça de Deus reconhece sua existência. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Esta dinâmica parece mudar se o pecador se identificar completamente com o pecado. Assim como a mente mortal pode se fundir completamente com o ajustador do pensamento. Um mortal assim identificado com o pecado se tornaria completamente desprovido de espiritualidade e portanto irreal enfrentando eventualmente a extinção. A irrealidade ou a incompletude de ser não pode persistir indefinidamente em um universo que se torna progressivamente mais real e espiritual. Diante do mundo das personalidades Deus é conhecido como uma pessoa de amor. No mundo espiritual ele é o amor pessoal. Na experiência religiosa ele é ambos. O amor é a essência da vontade divina. A bondade de Deus é a essência do seu livre arbítrio. Uma inclinação universal ao amor que se manifeste em misericórdia demonstra paciência e oferece perdão. A verdade e a beleza divinas. Todo conhecimento que temos e todo entendimento são relativos. As informações e ensinamentos mesmo que venham de fontes avançadas são completos apenas de forma relativa precisos para certos lugares e verdadeiros para certas pessoas. Enquanto os fatos físicos tendem a ser consistentes, a verdade é um elemento vivo e adaptável na filosofia do universo. Seres em evolução são apenas parcialmente sábios e suas verdades são relativamente precisas, limitadas às suas próprias experiências. O que pode parecer completamente verdadeiro em um local, pode ser apenas parcialmente verdadeiro em outra parte da criação. A verdade divina ou a verdade última é consistente e universal, mas as histórias sobre o espiritual contadas por muitas pessoas em diferentes lugares podem variar em detalhes por causa dessa relatividade no conhecimento completo e na extensão da experiência pessoal. As leis, decretos, pensamentos e posturas da primeira fonte centro são eternamente, infinitamente e universalmente verdadeiros, mas a maneira como são aplicados e ajustados em cada universo, sistema, mundo e ser criado varia de acordo com os planos e métodos dos filhos criadores que operam em seus respectivos universos e também em linha com os planos e procedimentos do espírito infinito e de outras personalidades celestes associadas. O materialismo, uma falsa ciência, arrisca relegar o ser humano a um papel insignificante no universo. Esse tipo de conhecimento parcial pode ser prejudicial. É um conhecimento que abrange tanto o bem quanto o mal. A verdade é bela porque é completa e simétrica. Ao buscar a verdade, busca-se o divinamente real. Os filósofos erram gravemente quando caem na falácia da abstração focando em um único aspecto da realidade e declarando esse aspecto isolado como a verdade completa. O filósofo sábio sempre considerará o projeto criativo que existe por trás de todos os fenômenos universais. O pensamento criativo sempre antecede a ação criativa. A consciência intelectual pode reconhecer a beleza e a qualidade espiritual da verdade, não só pela consistência filosófica de seus conceitos, mas também de forma mais direta e segura, pela resposta inconfundível do sempre presente espírito da verdade. A felicidade surge do reconhecimento da verdade porque ela pode ser comprovada e vivenciada. A decepção e a tristeza seguem o erro, pois não sendo real, não pode ser experimentado. A verdade divina é melhor reconhecida por sua essência espiritual. A busca eterna é por unificação e coerência divina. O imenso universo físico se torna coerente na ilha do paraíso, ou universo intelectual no Deus da mente, o espírito infinito, ou universo espiritual na personalidade do filho eterno. Mas o mortal isolado no tempo e espaço alcança coerência em Deus, o Pai, através da conexão direta entre o ajustador do pensamento residente e o Pai universal. O ajustador dentro do homem é um fragmento de Deus, eternamente buscando unificação divina e coerência com a deidade do paraíso da primeira fonte e centro. Perceber a suprema beleza é descobrir e integrar a realidade. Discernir a bondade divina na verdade eterna é a beleza suprema. O próprio encanto da arte humana reside na harmonia da sua unidade. Um grande erro da religião hebraica foi não conectar a bondade de Deus com as verdades concretas da ciência e a beleza inspiradora da arte. À medida que a civilização avança e a religião persistia em enfatizar demasiadamente a bondade de Deus negligenciando a beleza e marginalizando a verdade, surgiu em certas pessoas a tendência para se concentrarem em uma concepção abstrata e dissociada de pura bondade. A moralidade destacada da religião e exagerada em muitas expressões modernas da fé, que falha em reter a devoção de muitos hoje, poderia ser revitalizada se integrasse também as verdades da ciência, da filosofia, das experiências espirituais, das belezas da criação física, da arte intelectual e da grandeza do caráter autêntico. O desafio religioso atual é para aqueles que, com uma visão ampla e progressista e iluminados por dentro, ousam construir uma nova filosofia de vida, harmonizando os conceitos modernos de verdade cósmica, beleza universal e bondade divina. Uma nova compreensão da moralidade atrairá o melhor da mente humana e inspirará as mais nobres qualidades da alma. Verdade, beleza e bondade são realidades divinas e, à medida que os humanos avançam espiritualmente, essas qualidades supremas do eterno se tornam mais coordenadas e unificadas em Deus, que é amor. Toda verdade, seja material, filosófica, ou espiritual, é bela e boa. Toda beleza autêntica, artística ou espiritual é verdadeira e boa. Toda bondade genuína, seja moral pessoal, justiça social ou serviço divino, é igualmente verdadeira e bela. Saúde, sanidade e felicidade são resultado da harmonização da verdade, beleza e bondade na experiência humana, uma unificação dos sistemas de energia, pensamento e espiritualidade. A verdade é consistente, a beleza é cativante e a bondade é estabilizadora. Quando esses valores se coordenam na experiência de uma personalidade, o resultado é um amor de ordem superior, guiado pela sabedoria e qualificado pela fidelidade. O objetivo último de toda educação no universo é facilitar a coordenação eficaz do indivíduo com as realidades mais amplas de sua crescente experiência. A realidade é finita no nível humano, mas infinita e eterna nos níveis mais elevados e divinos. sobe a vastidão celeste a beleza da sua presença uma luz que sempre veste do livro de urante as palavras desvendar revelando em Micael o amor uma nova forma de olhar os confins da criação na essência do ser a verdade de Deus o livro vem nos oferecer em Jesus a vida um caminho a seguir na misericórdia divina aprendemos a construir recus da eternidade em nosso coração a vida a bondade infinita nos abraçar no amor de um par um destino a encontrar na justiça e na graça nos guiar no vasto universo sua beleza se desdobra na perfeição de Deus o livro nos ensina caminhar a justiça e o amor em harmonia se entrelaça no sopro da vida seu amor a nos tocar em cada gesto de bondade em cada ato de perdão a face de Deus um livro nos mostra em cada lição nas profundezas da alma o ajustador amor cura guiando-nos ao pai o caminho a brilhar é luz da eternidade em nosso coração a vibrar a bondade infinita abraçar nos abraçar no amor de um pai destino encontrar na justiça e na graça nos guiar na infinitude de Deus nosso espírito a se relevar pelas palavras do livro aprendemos do livro pelo universo fora em sua graça navega na eternidade com Deus sempre é lá nos ecos da eternidade nosso caminho a se desenhar com Deus nosso pai eternamente a caminhar pelas páginas do livro nossa alma se iluminar é voz da eternidade em nosso coração vibrar a bondade infinita a nos abraçar no amor de um pai destino encontrar na justiça e na graça nos guiar na infinitude de Deus nosso espírito a se eleva